Você me enganou, me traiu. Não, Esmeralda. Confiei em você. Você disse que gostava de mim. Gosto de você. É mentira, se você gostasse de verdade, não teria feito o que fez. Não para de me perguntar por que, doutor. Eu vou te explicar. O que você fez não tem explicação. Tem. O motivo você teve pra agir assim comigo? Eu nunca mais vou confiar no amor de um homem. Como é que você conseguiu me encontrar? Quando uma mulher ama um homem, ela sabe como chegar até ele. Eu tive uma cirurgia de emergência. Eu liguei e me disseram. Eu pensei que você fosse me ligar. Me dá uma desculpa pra não nos vermos hoje. Senta. Eu encontrei com a Esmeralda. Onde? Aqui. Ela veio te ver? Não. Mas então como vocês se encontraram? O Álvaro arranjou um emprego pra ela. Você não me falou que ela era cega? Não é mais. O Álvaro operou e nem me disse nada. Eu achei que ele fosse meu amigo. Você já falou com ele? Não, ele desapareceu. Eu não entendo por que. O Álvaro tem muita coisa pra explicar. Por que não me avisou que ele trabalhava no mesmo hospital? Eu queria que você se encontrasse. Era importante fazer esse teste. Mas isso pensando somente em você. No seu egoísmo. Sequer pensou no quanto eu poderia sofrer. Você tá com ciúme. Tá com medo que esteja rolando alguma coisa entre eles. Você não entende. Tô tentando entender. Tô gostando da forma como o Álvaro tá fazendo as coisas. Ele tá fugindo de mim pra não dar uma explicação. De você se lembrar que você tava pensando em deixar o hospital. Que agora é uma boa razão. Ou você não quer mais sair daqui. Isso seria como fugir. Mas é natural fugir de alguma coisa que a gente não gosta. Um perigo que se tem medo. Eu não tenho medo de nada. Se afaste da Esmeralda. Estava tentando esquecer o José Armando. Assim você não ia conseguir nunca. As lembranças estavam lá. Prontas pra ressurgir a qualquer momento. Quando alguém te beijasse, Esmeralda. Mas você me beijou. Você queria mais me ver. Mas não foi por isso. Por que então? Não sei. Quero que essa dúvida continue dentro de você. Eu quero salvar você de tudo isso. Ter a chance de você descobrir se ainda se amam. Se ainda desejam ficar junto. Seja sincero comigo. Ainda nós estamos em tempo. Você de se reconciliar com ela. Eu de não me apaixonar mais do que eu já tô apaixonada. A última coisa que eu quero é te magoar. Você já tá me magoando. Sei exatamente qual o papel que eu tenho na vida da Esmeralda. Eu fui o primeiro homem dela. O destino não quis que ficássemos juntos. Agora ela pode escolher o que for mais conveniente pra ser feliz. Eu também vou tentar ser feliz ao seu lado. E se eu chegasse a fazer as pazes com o José Armando? Eu ficaria feliz. Você ainda diz que me ama? O meu amor não me dá o direito de impedir que seja feliz. Mesmo ao lado de outro homem? O homem que você amou. Que talvez ainda ame. Você desistiria de mim. Você sofreria com isso? Você não me respondeu. Mas eu tenho a minha resposta. Não, eu não desisti, Esmeralda. Eu nem pretendo desistir. Eu estou dando a chance pro José Armando de reconquistar o seu carinho. Talvez ele não queira. Eu vou lutar por você, Esmeralda. Mas se eu perceber que esse amor entre vocês renasceu, eu vou me dar por vencido. Você nem me consultou, doutor. Eu não vou voltar pra você. O que? Você tem medo? Sei lá. O que você tem que perder, Esmeralda? Tudo terminado entre vocês e se esse amor entre vocês renascer, aí você vai sair ganhando. Se não for assim, aí você terá se livrado do passado. Você tem que começar a me vestir. Você termina de me contar. Não tem como explicar. Eu senti quando eu ouvi o nome do José Armando. Quando eu vi na minha frente o homem, eu amei com todas as minhas forças. Acho que eu nunca tinha visto. Foi uma coisa que não tem como explicar. Deve ter sido uma emoção muito grande. Era só uma voz na minha lembrança. E agora essa voz tem rosto. E eu vou voltar a vê-lo. Bom dia, doutor. Bom dia. O paciente do leito 220 disse que já tá cansado da comida do hospital. Eita, pacientezinho complicado. Com licença. Espera. Fazer o favor de me soltar. Acho que a gente precisa conversar. É um assunto de trabalho, doutor? Dito que você fica me tratando de doutor. No hospital o senhor é um médico e eu uma simples funcionária. Por que você não fosse voltar ao hospital depois do que aconteceu? Por que que não? Esse é o meu trabalho. Tá bom. Eu vou agora mesmo pedir minha demissão. Se for por minha causa, não precisa. Acha mesmo que possível manter essa... Minha parte sim, eu não sei quanto ao senhor. Hoje tudo que houve entre nós dois... Ficou pra trás. Podemos até fazer de conta que não nos conhecemos. Não dá. O senhor pode fazer o que quiser. Sinto muito que se incomode tanto com a minha presença. Você foi minha mulher. Fosse o senhor, eu esquecia isso. Porque eu já esqueci. Eu estava agora mesmo dizendo pra Rosário que eu queria muito ver você. Eu mesmo. Que você pode ver. Seu filho é lindo. Até o tio Rodolfo ele conquistou. Bom, eu vou indo. Minha tia branca e o tio Rodolfo estão tão tristes que não podem ver. Comite que eles levem ele de novo. Pensa bem, esse mas estão tanto do netinho. Bom, eu vou indo. Quer fazer o favor de me explicar o que significa tudo isso? Você vai ficar chateada comigo. Eu estava enganando você. A minha mãe tem levado o José Rodolfo naquele dia que eu não encontrei o meu filho aqui. Ele estava com ela, não estava? Eu estava enganando você.